E quando eu voltar, é possível que tenha novidades por aqui. Uma mulher. Uma mulher, é que vai lá fria. Eu vou ter precisado de uma mulher. Você já precisava de vergonha na cara, na cara. Não é uma mulher, você. Eu estou precisado novamente. E para comemorar a ocasião, Cornélio resolvi promover a gerente. O senhor já me promoveu a gerente no passado, senhor Rodrigo. Não, senhor. No passado, ele promovia a gerente, viu? Agora estou lhe promovendo a gerente, viu? Doce. E com a diferença? Me interessa. Aceite a promoção e agradeço. Obrigado, senhor Rodrigo. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Claro. O gerente nível 2 se direita um dia de volta? É assim que você me agradece, cachorro? Já reivindicando. Mas que país é isso? Que país? Onde é que nós estamos? Um quer folgado. A outra quer se amasiar com pintor. E você, titica, quer o quê? Eu não quero nada. É claro que você não quer nada. Vocês são dois imbecis. Aliás, 90% da humanidade está infectada com o vírus da imensividade. E o restante corre um sério risco de contaminação. Não me olhem com essas caras, não. Eu já tive a idade doceira. Também já fui imbecil. Invenciou bastante para me casar, sendo pobre como eu era. Depois minha esposa faleceu. O que dá para nós foi uma imbecilidade da parte dela. Eu envelheci, me tornei solitário, miserável e amarelo. Ou seja, eu cheguei ao topo da pirante. Vocês devem estar se perguntando por que um homem como eu desejaria se casar novamente. A verdade é que sem uma mulher, essa casa é como se fosse uma concha vazia e suja, viu? Imunda. Eu quero esposa, gordada e gentil, lavando a cozinha e limpando o canil. Quero uma boneca de corpo delgado, que passa a faxina e cuide do gato. Tem que ser aquela, uma aquarela, amada, amante a mulher. E tem que ser, vem voar, atar, patroa, que faz nossa vida melhor. Um anjo negro que só diz amém, vira pro fogão e o tanque também. Ela é professora de boas maneiras, rachando a lenha, fazendo a pena. E tem que ser aquela, uma gazela, amada, amante a mulher. E tem que ser, vem voar, atar, patroa, que faz nossa vida melhor. A mulher é o quê? Não gasta muito, não fala demais. Depois do serviço, nos deixa em paz. Se almoça, neve, ela dá um jeitinho, esquenta a cama e nos faz carinho. Tem que ser aquela, uma donzela, a rosa, amorosa, mulher. A imagem da amada, tão dedicada, que faz nossa vida melhor. E tem que ser, vem voar, atar, patroa, que faz nossa vida melhor.